De volta aqui na Filos, sempre com coisas boas, né? Débora acaba de chegar da Expolux, que é uma exposição de tudo que se diz respeito à iluminação, né Débora? É isso mesmo, Fá. Muita coisa? Bastante, tinha bastante novidade, umas linhas de tendência que a gente encontrou muito, assim, o cobre ainda em alta, peças aramadas, vários modelos, vários formatos, tamanhos, tinha para escolher. Então, estava bem legal, alguns fornecedores lançaram umas linhas em aço inox lindas, ótimas para o litoral, que aí acaba o problema de oxidação. Então, são peças lindas, a gente já tem na loja para demonstrar para os clientes, mas eles conseguem vir aqui e ver pessoalmente, as peças estão muito legais. O Débora, e você falou que é própria para o litoral, o inox então é perfeito? O inox é perfeito. A gente tem uma série de materiais que são ótimos também, que não tem a questão da oxidação. O problema do litoral é que ele é muito malvado com todo tipo de material. Então, as peças que vão para o litoral sempre exigem uma manutenção periódica um pouquinho maior do que as outras. Aqui, como nós não temos esse problema de maresia, não é tão evidente. Mas no litoral é uma manutenção, é uma limpeza mais periódica, é um cuidado a mais com cristal, porque senão ele fica fosco. Mas são coisas que a gente tem que ter cuidado realmente. Mas o inox nesse lado acaba ampliando mais essa questão de manutenção. Eu vi aqui na loja já uns focos bem pequenininhos que fazem um desenho nas paredes, muito lindo, né? É, a gente tem as peças de efeito, que são peças pequenas. A chama, peças de efeito? É, a gente chama, tem o olhinho de Moscou, que é bem famoso. Quando está desligado quase não aparece no teto, fica bem discreto. E o efeito dele é realmente mostrar a luz. Então, a gente tem essas peças instaladas, dá para a gente visualizar. A gente usa muito para lavar ambientes mais delicados, que a gente acaba trabalhando bastante com eles. E o que você diria que é, assim, super tendência, que foi a tua paixão como arquiteto? Assim, bateu o olho, gostou, amei, quero. Ah, eu amei muito as peças inox, são muito diferentes. E as peças aramadas, que vieram, assim, para tomar conta mesmo. O cristal, que a gente sempre acha que vai sair de moda. Continua. Continua, lustre gigante de cristal, muito em alta, tudo que é modelo, quantidade de braços, cores, né? Tanto o âmbar, que ainda continua na moda, o transparente. Então, foi uma série bem linda, assim, de objetos diferentes e tal, que dá para a gente explorar bastante. E a loja, ela permite você visualizar de uma forma muito clara a peça. E eu vejo que você tem bastante coisa clássica. Gente, isso aqui é maravilhoso. Onde? Essa peça, né, como ela é grande, a gente usa geralmente numa escada ou no hall de entrada. A pessoa tem que ter um pé direito um pouquinho maior, né? Não é o caso de um apartamento, porque aí exige peças um pouquinho mais baixas, em função da questão de trânsito por baixo e tal. Mas, por exemplo, uma assim, já dá para uma sala de jantar, para um apartamento? Essa é ideal para apartamento, porque ela é uma peça baixa, o corpo dela não é muito alto. Ela abre, né, tem bastante volume de cristal, mas ela não acaba não influenciando muito na altura. E essa daqui? Ela consegue atingir vários tamanhos de mesa. A questão da cúpula acaba deixando ela bem aconchegante, né? A gente não visualiza a lâmpada direto. Tem peças modernas que dão um tchan, que fica assim, dá um ar de contemporâneo, né? Dá. A linha de abajures também chegou com bastante novidade. O abajur hoje em dia é uma peça fundamental no estar, né? Enquanto assiste uma TV, deixa só o abajur ligado, fica o ambiente aconchegante, não machuca a visão, não ofusca. Então, também a gente tem umas peças, uns abajures lindos, os tamanhos ideais para a sala de estar. E essa? Bem moderna, linda, né? Toda em LED. Permite combinar, compor a questão dos arcos em vários formatos, vários ângulos. Quer deixar reto, quer deixar inclinado. Então, é uma peça que dá para a gente brincar bastante. Música Se você tem o seu arquiteto, o seu designer, venha até a Filuz, venha com ele, venha visitar, venha curtir, venha ver. Porque se não tiver uma peça aqui, certamente terá no catálogo, né? Tem, tem muita peça no catálogo. A gente não consegue ter tudo no espaço físico, até porque se a gente coloca uma em cima da outra, o cliente até não consegue... Não, não consegue evidenciar a peça, fica muito confuso, o cliente sai mais confuso do que definido numa peça. Então, a gente acaba tendo uma série de catálogos, dá para escolher, cor, modelo, né? Uma infinidade de acabamentos. E a transformação, por exemplo, das indústrias, eu sei que vocês têm feito também bastante, né? Indústrias que têm... A sequela iluminação mais antiga. Antiga, as fluorescentes convencionais, a gente está trabalhando bastante com a questão do retrofit, trabalhando com a questão das lâmpadas, tubo de LED, ou refletores em LED, que isso acaba dando uma grande diferença na conta de energia. É, além de ficar uma coisa mais moderna também, né, Débora? Porque às vezes a gente, a pessoa fala assim, ah, eu preciso reformar. Às vezes fazendo só a parte de iluminação já é a reforma. É, a questão, né, além da economia, a questão não aquece, a questão de raio, né, para não danificar a pele. Então, tem uma série de cuidados que são bem legais. Qualquer cliente que precisar de algum material, de lâmpada, porque às vezes as pessoas acham que a gente não vende lâmpada, a gente vende todo o material, é lâmpada, é lustre, né, a gente está à disposição, pronto para atender. E olha, gente, eu volto a dizer para vocês uma coisa muito importante. A Filuza Iluminação tem essa loja linda na Orestes Guimarães, aquela loja que tem aquela bola maravilhosa na sua entrada, na sua vitrine. Você vai encontrar aqui preços incríveis, peças como você encontra no Brasil inteiro. Troca uma iluminação, você já vai ver que vai dar outro tchan. Coloca um lustre bonito que vai ficar show de bola. Você vai adorar. Filuza Iluminação. Filuza Iluminação. Filuza Iluminação. Filuza Iluminação. Filuza Iluminação. Filuza Iluminação. Obrigado.